Olá a todos meus irmãos, eu venho aqui pedir aos irmãos aí que nós oremos pela pastora Valdirene que testou positivo para o Covid-19, então vamos orar por essa guerreira, essa grande mulher de Deus que ela sempre está orando por nós, pelo povo do Brasil e tem muito carinho pelo povo do Brasil então agora ela precisa das nossas orações, então vamos estar orando por ela para Deus a curar em nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Fiquem com o áudio aí dela falando Amém 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 Amém